O Joinville abriu o placar aos dois minutos de jogo. Em falta cobrada por Wellington Saci, o zagueiro Rafael de cabeça balançou a rede. O Atlético de Ibirama não estava em seus melhores dias e praticamente não chegou ao gol do Tricolor no primeiro tempo. O Jack ainda tentou, mas foi só aos 41 do primeiro tempo que o time fez a torcida levantar. Depois do intervalo, o Atlético de Ibirama voltou disposto a mudar o rumo da partida. Logo aos sete minutos do segundo tempo, Matheus Guerreiro cruzou para Rodrigo Couto na pequena área que, de cabeça, não deu chances para o goleiro Ivan. Aos 33 minutos, o estreante Jael foi derrubado na grande área. Wellington Saci cobrou falta e acertou a bola direto no ângulo direito do goleiro Ney. O Jack consagrou a goleada nos acréscimos. Jael sofreu o pênalti e Marcelo Costa marcou o quarto para o Tricolor. Com a vitória, o Joinville assume provisoriamente a segunda colocação no campeonato com 11 pontos. Jack e Atlético de Ibirama só voltam a campo agora no próximo domingo. O Tricolor vai a Brusque enfrentar o time local, enquanto a equipe do Vale recebe o Metropolitano em casa. Um pouco que eu entrei pude ajudar, graças a Deus. Mas eu acho que o mais importante foi que a gente conseguiu os três pontos. Uma vitória convincente. Então é descansar, saber da importância dessa vitória. Mas é esquecer esse jogo e pensar no próximo jogo. E aí E aí E aí E aí